Se você prestar bem atenção, você é abusado o tempo todo e você também é um abusador. E cabe a cada um de nós prestarmos atenção e sairmos dessa dinâmica de abuso. Existem muitos tipos de abuso, mas muitos tipos. Abuso é abuso. E o que é abuso? Ab é ir além de, é ultrapassar, que tem a ver também com ultrapassas, com mentiras. Então, ir além do uso. Ir além do uso, basicamente, o que é? Não cumprir a sua devida função ou utilizar a função para fazer coisas que não estão adequadas. Qualquer profissional, um médico, um pastor, um líder religioso ou qualquer indivíduo tem a função dele. Se ele for além da função, isso já é um abuso.